Bom dia, Nova York! E eu começo o episódio de hoje mostrando o topo dos prédios aqui na cidade de Nova York. Olha lá, porque eu quero fazer uma pergunta pra você. Você já parou pra pensar o que pode existir nos rooftops aqui da cidade de Nova York, lá no alto dos edifícios? É claro, além dos bares, restaurantes, observatórios. Você sabia que também existe cultivo de abelhas, apicultores, produzem mel ali, olha, com as colmeias em cima dos prédios, pra depois vender esse mel aqui embaixo, na feirinha de produtos orgânicos aqui da praça? Ah, você não sabia disso? Impressionante, né? Você vai conhecer essa e outras histórias no episódio de hoje, que tá só começando. Hoje a quarta-feira amanheceu assim, olha, dia de sol, e aí todo mundo sai da toca, olha, o pessoal já botando a perna de fora, todo mundo já tirando o casaco, quer dizer, muita gente com casaco ainda, mas tá um dia de sol. Essa feira aqui é uma feira muito descolada, primeiro que tem, ó, obras de arte, pinturas, artistas que vêm pra cá expor seus trabalhos, é muito legal. E tem ali na frente, olha, aquelas barraquinhas, comida, produtos orgânicos, aqui já tem, olha. Quer experimentar algum óleo de cabelo? Não, não, obrigado. Tá perguntando se a gente quer testar algum óleo pra barba. Olha que bacana, gente, a estátua da Liberdade ali, ó, tá vendo? Aqui tem várias obras, olha desse lado aqui, a ponte do Brooklyn. Eles vendem cambas, né, que é esse material aí, você pode colocar na moldura, como você quiser. Sim, é aqui a bonequinha de luxo, fazendo um sinal de... Olha esse, que linda. É, aliás, é Elton Dável aqui de novo. Nossa, eu tô apaixonado por isso. A gente tá indo, gente, pro escritório nosso, que agora a gente tá com passe. Depois eu vou mostrar pra vocês. Vocês já viram no primeiro vlog da semana? E o Elton já trouxe o computador dele pra editar uns vídeos. A gente tem bastante coisa pra produzir pra grande maçã. E aí o Elton não tinha vindo ainda nessa feira. Então eu tô passando por aqui pra mostrar pra ele e, óbvio, mostrar pra vocês também. Ah, isso aqui, sabe o que é isso aqui? Isso aqui, Elton, simplesmente são fotos do metrô de Nova York antigas, olha lá, dos anos 80. Amazing, yeah. Thank you. E aí ele tá falando... It's your photos? It's all my words. Nice. Wow. Ele, todas as fotos são dele. Ele é fotógrafo também. Ele tirou todas as fotos nos anos 70 e 80, ele tá falando. Olha isso. So dangerous back that time. Oh, ele, era... Olha, ele tá muito... E o metrô de Nova York era muito perigoso. E ele tá falando que ainda é. Still, ó. Just to clean my nails. Ok, ele tá falando que ele tem a faquinha ali, mas é só pra limpar a unha dele. Um canivete. Naquela época era muito perigoso, gente. E aí ele tem esse trabalho incrível. Olha só. Isso aqui é a estação de metrô. Olha aqui, ó. Coney Island, na época. Aliás, eu fiz um post mostrando fotos, assim, dessa época e contando o depoimento de brasileiros que viviam em Nova York ou que visitaram Nova York nesse período. Então, vale a pena, no Instagram da Gareja Maçã, procura na área de Reels. Eu até postei no Reels, viu, gente? Se você gosta desse tema, eu entrevistei brasileiros que deram depoimentos impressionantes. Olha que legal, essa senhorinha tá vendendo velas com cheiros diferentes e ela tá oferecendo ali pra essa outra senhora que tá aqui, ó. Então, aqui você vê um pouco da vida do novioquino. Ela também vende, olha, capas da revista New York Magazine, que é uma revista super tradicional. E aí ela tem, olha só, várias capas. Tem gente que gosta, né, de colecionar uma revista clássica, né? Olha que bonito esse outro trabalho. Não é legal, gente? No meio da rua, e hoje o dia tá tão bonito. Aliás, olha, essa área que passa a se chamar Green Market, porque realmente é a feirinha de produtos orgânicos que eu falei. Então, tem de tudo um pouco. Vamos lá? Olha, aqui tem verduras, legumes das fazendas aqui do interior do estado de Nova York. Essa aqui, olha, essa fazenda vem, olha lá o nome. Deixa eu ver se vocês conseguem ler ali, ó. Keysville. Produto vegano aqui desse lado. E aqui, olha, as pessoas que passam aqui são novaiorquinos, né? A maioria não tem muito turista aqui, entendeu, Elton? E aqui eu já vi a Kate Holmes, atriz, ex-mulher do Tom Cruise, tava passeando com a filhinha dela, com a Suri. E é muito interessante, porque aqui você vê a Madonna também gosta de vir aqui comprar. Claro que quando ela vem é um acontecimento, alguns artistas vêm disfarçados aqui. Ó, o caminhão para aqui, ó. Caminhão com as maçãs. Isso é bem típico aqui da cidade. Ó, pode ser uma pessoa disfarçada aqui, ó. Tá vendo, ó. A máscara ajuda a disfarçar. Quem será? Será que é uma celebridade? Vai saber. A gente, quando percebe que alguém, a pessoa já foi, já era. Passou reto. Olha aqui, ó. Você prova os queijos também, olha. Dessa outra farmácia aqui. Ó, farmácia é ótimo, né, gente? Olha o ato falho. Fazenda, gente. Olha só, ele tá provando, dando queijo para as pessoas provarem. Olha o Doberman, que lindo, gente. Aqui é pães, olha. Tem pães, tem biscoitos, tá vendo? Tortas. Olha essas focacias aqui, gente. Olha essa aqui com cebola em cima. Olha essa outra aqui em cima. Olha aquela lá também, aquela outra ali. Toda temperada, 8 dólares cada uma. E esse aqui, o que vocês acham? Olha que bonito. Super diferente essa barraquinha aqui que vem de mel. Lindo, né? Vamos ver quanto aqui é o mel. 10 dólares, mais ou menos, o menor. Mas olha, tudo local. Acabei de descobrir aqui. Sônia Braga. Ela estava aqui e ganhou algumas das cães de New York. Sim, ela é famosa no Brasil. Oh, claro, é por isso que eu conheço. Sim, exatamente. Ele tá falando, gente, que a Sônia Braga esteve aqui e já comprou o mel com ele. Algum tempo atrás. Ela é tão legal. Ela ainda é bonita, deixa eu te dizer. E ele tá dizendo que ela ainda é bonita, mesmo depois de mais velha. Bom, eu não vou dizer a mesma, mas ainda é bonita. Ainda, sim. Ela é uma mulher velha velha agora, mas ela é ótima. Ah, se ela é velha, eu vou pegar. Ele diz que mesmo mais velha, ele fica com ela, viu, gente? Ele pega. Legal. Olha só, gente. Ele tava contando. Inclusive, esse aqui é ele, ó, gente. Tá aqui a foto dele. Olha aqui, no topo de um prédio, em frente ao Central Park. Simplesmente, isso é impressionante. Eu não sabia. Vou depois fazer, inclusive, uma entrevista com ele, com calma. Vou pegar o contato dele. Porque fica em cima dos prédios em Nova York, gente. Olha aqui, ó. Nos rooftops. Então, ele produz, ó. Ele monta lá essas colmeias artificiais. Tem um nome. Aqui tem um pedaço dos favos. É, os favos. O favo de mel, ó. Olha que legal. Que é o comb, em inglês, ó. Pequeno favo de mel, 15 dólares. E aqui, olha, agora que eu tô vendo que atrás é o carro dele. Na verdade, ele montou o cenário ali na traseira do carro. Olha lá. Muito interessante, né? Essas coisas que a gente descobre conversando com os americanos, com os nova-iorquinos. Eu adoro fazer isso. É o sangue de jornalista na veia, né, gente? Correndo na veia. Incrível, né? Você imaginar que no topo dos prédios, assim, em Nova York, tem colmeias ali. Tem produção de mel. E que vai ser vendida aqui embaixo, na feira. Ele falou que tem vários. Não é um só, não. Tem uns lá perto do Central Park. Vocês viram, né? Aí, depois, vem aqui pra feira. Sensacional. Só que na Grande Maçã, você descobre esses segredos. Aí, o Elton mostrou. Eu nem tinha visto. Um ônibus escolar, claro. Aposentado. E aí, depois da aposentadoria, não tá mais pegando criança na escola. Virou agora também, olha, a base pra aquele lugar ali. Que é a outra barraquinha. O que será que eles estão vendendo ali? Aí, você chega perto e descobre que isso aqui é uma grama que ele vende pra quem tem gato. Principalmente quem tem gato, sabe que eles adoram, né? Olha só. Ele tem fotos, inclusive, dos clientes dele. Com o nome, ó. Nicodemo. Sweepy. Olha só. E eles usam a grama, olha só, em casa. Eles adoram. Olha esse gatinho aqui. Eu não sabia porque eu não tenho gato. Eu tenho cachorro, vocês sabem, ó. Esse jarrinho, sete dólares. Olha que demais, olha. Aqui tem vários, ó. Dos clientes dele. Falando, olha. Pra quem tem pet, né, em casa, é ótimo pra eles. Olha que demais. Vocês sabiam disso? Coelho também pode ser. Olha só. Olha lá, ele tá explicando lá pra eles. Olha aqui, seis dólares esse aqui pequenininho. Fala que dura 14 dias, olha. Claro que não pode estar numa temperatura muito quente. Batata frita feita da fazenda direto pra sua casa. Batata frita caseira. Olha só, clássica, crocante. Que demais, gente. Olha só. E aí tem as batatas aqui, olha, também que ele vende. Todo tipo de batata, olha só. Aqui, essa aqui é a que a gente, é mais comum, né? Olha, essa barraca aqui eu achei muito interessante, porque é muito difícil achar cogumelos frescos assim, né? E aqui tem umas variações bem diferentonas, olha. Tem um episódio que eu já mostrei, aliás, na primeira semana, na semana de estreia do canal. Oi, a Grande Maçã veio até a Union Square e eu tenho um convite irrecusável pra fazer pra você hoje. Que tal fazer um passeio pela feira de orgânicos mais badalada de Nova York? Quero saber a opinião de vocês. Quem lembra desse episódio logo na estreia da Grande Maçã que mudou de lá pra cá? Eu, mudei muito? Será, gente? Depois vocês comentam aqui. Como é que você veio parar aqui? Na verdade eu vim entrar aí numa loja aqui perto e tava passando, né? E a feira é muito legal. Finalmente a gente resolveu tomar um suquinho de maçã, que é excelente. Gosto bem da fruta mesmo. Aham, bem natural assim, né? E aí você pagou quanto no suco? Um dólar. A gente saiu no metrô aqui da Union Square, que é um ponto de referência pra gente se localizar. Mas na verdade foi uma surpresa a feira. E aí vocês se depararam com a feira, no meio do caminho. É, exatamente. E essas coisas são as melhores coisas das viagens, né? A gente se deparar com coisas legais sem esperar. Quanto tempo já passou, né? E a gente continua aqui. Nem todo mundo sabe, mas essa barraca aqui é da organização da feirinha de orgânicos. E aqui, olha, tem um calendário da colheita. Então, olha só que demais. Mas a cada mês do ano fala exatamente o que vai ter a... Que tipo de produtos você vai poder encontrar aqui. E aí tem essa mesa aqui mostrando. Olha que mesa bonita, gente. Ó. Hum, colorida, né? As outras regiões do estado de Nova York tem muitas fazendas e tem muitas produções. E aqui, cada barraquinha dessa daqui, ó, é de uma fazenda diferente. Por exemplo, você vê o nome das fazendas. No meio do centro de Manhattan. Isso, no meio do centro de Manhattan. E aqui nós temos fazenda de Nova York, de New Jersey, né? Connecticut, Pensilvânia, dos estados vizinhos e do interior do estado de Nova York. Realmente. Não significa que tem coisas importadas aqui. É da região, mas é da região do interior. Olha aqui, ó. É o nome da fazenda. É. E aí tudo que é produzido nessa fazenda está aqui, ó. Hum, aliás, Elton, isso aqui é muito bom. Cidra, é uma cidra de maçã. Tem também gelado e tem quente. Tá vendo que tá fervendo ali no inverno? É. Não resisti, gente. Ó aqui, ó. Comprei a garrafinha de 3 dólares. Olha, essa aqui é gelada, mas tem quente também. Eu amo tomar isso aqui e só vale se for aqui na feirinha, viu? De orgânicos, ó. Sabe por quê? Porque é delicioso, natural, não tem agrotóxico, não tem conservante. Sou um garoto propaganda, não sou não? Tchim, tchim. Não esquece de assinar as notificações. Vocês estão vendo que tá vindo muito conteúdo. Pra você não perder nada, o ideal é clicar no sininho. Porque sempre que eu postar um vídeo novo, você já vai receber aí na sua casa. Eu não quero perder você de vista de jeito nenhum. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.